Música Muito bem-vindo aqui ao clube, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi essa negociação para a Vibretau, para tirar desse acerto com a BC e a sua expectativa para essa passagem com a Vibretau. Boa noite, primeiramente uma satisfação enorme estar aqui, né? Está fazendo parte desse clube, que tem uma história gigantesca, né? Então, fico feliz. Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes, por tudo que vem sendo formado aqui, né? Vem sendo feito. Estamos vivos aí nas três competições. Potiguar, estava na Copa do Nordeste também, infelizmente acabou saindo. Copa do Brasil e agora a Série B que vai começar. Então, não pensei duas vezes, fico feliz. Venho para somar, venho para ajudar. E é que depender de mim aí, estou à disposição aí sempre para dar o meu melhor. Luiz, seria esperar muito ou você acha que é possível estrear já nessa quarta-feira? Essa parte eu deixo com o treinador, com a comissão técnica. Então, é o que depender de mim, vou estar à disposição. E vai depender deles. Mas fisicamente bem, com relação a você, se fosse o escolhido do treinador juiz, embora, bora. É, eu venho me cuidando, mas já tem um mês que eu não venho atuando, né? Porque eu não jogo um jogo oficial. Então, vou sentir um pouco, normal, mas é à tua disposição. E se ele for contar comigo aí, pode, pode, pode contar comigo que estou à disposição aí. Fala um pouco das características de Luiz Gustavo, do torcedor do VZ. Eu sou um jogador que tem um bom posicionamento, né? Saio construindo, gosto de sair, de construir a jogada. É, é, versatilidade, faço várias funções. E, então, estou aqui, não tenho vaidade, estou aqui para ajudar, se for de zagueiro, lateral, volante. É, em prol do clube, em prol do grupo, estou à disposição. Luiz Gustavo, muito bom você estar aqui. O que fez você vir para o ABT? O que te chamou a atenção? Como eu disse, né, o que vem sendo feito, o trabalho, né, da comissão técnica do time, né, o grupo, né? Então, é, como eu disse, não pensei duas vezes quando recebi a proposta. Por tudo que vem sendo feito e mostrado dentro de campo. Então, é uma equipe forte, uma equipe consistente e que vem mostrando resultado. Bom, Luiz, o professor Marchiori, ele costuma variar bastante a tática. Jogo a jogo, vai ser pedido ao adversário, agora ele joga com uma linha de quatro atrás. Às vezes ele também faz uma linha de cinco, colocando um terceiro zagueiro. O Luiz tem alguma preferência de jogar com um terceiro homem de zaga, jogar com apenas mais um companheiro? Como é que você se entende dessa situação? Não, eu já fiz essa função também com três zagueiros, então, estou pronto e preparado para o que ele precisar de mim. Independente da função, se é com três zagueiros, se é com uma linha de quatro. Então, estou tranquilo quanto a isso e estou preparado. Luiz, você vai ao ataque, marca de gols, ou como é que você... Cruzamento, como é que vai lá nos escanteios? E você se apresenta na área também? Sim, eu vou para a área para cabecear, procuro fazer o gol, mas sou mais um jogador construtivo, né? Na marcação também. Então, é um pouquinho aí de tudo aí. Além do Daniel, a gente lembra que ano passado, no final, vocês jogaram juntos lá pelo Mirassol. Mais algum jogador desse elenco que você já atuou, conhece para jogar contra? Sim, Jean Patrick e Rafael Luz. Tem alguns companheiros aqui, já estou bem habituado, fui bem recebido por eles, por todos os companheiros. Fico feliz por isso, toda a diretoria, comissão técnica. Então, fico feliz. Fico feliz.